Mano, isso daqui é bizarro, cara É bizarro Olha que loucura Esse mano aqui, o Milk Ele quitou do CSGO em 2015 Já fazem 7 anos Só que ele deixou aqui um inventário Extremamente caro E as skins de lá pra cá valorizaram muito Ele não joga mais CS Inclusive, olha que bizarro Ele é prata no CS Só que ele é pra player de outro jogo Ele é pra player de TFT Que é uma modalidade um pouco diferente do LoL Dentro do LoL Tipo, é um jogo dentro do LoL Entende? Ele é jogador profissional desse game Inclusive, lá na gringa Ele é conhecido por essa comunidade Ele faz live, é verificado E o nick dele é leite É Milk Delicious Milk Leite delicioso Como eu disse, ele quitou do CSGO em 2015 Ele é um cara Que provavelmente tem uma condição financeira muito boa Porque ele esqueceu dos itens Ele não voltou pra vender nada E assim, o inventário dele é bizarro Vou mostrar aqui pra vocês, ó Essa é a Steam dele Aqui, ó A Twitch dele Delicious Milk E ele não tem nenhum banco Então tá safe ali, tá ligado? A Steam dele tá tranquila Vamos abrir aqui o inventário Só pra mostrar uma parada pra vocês AWP Asimov Olha quantas AWPs Asimov ele tem, ó Meia página, uma página Tá doente! Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Vai, treze, treze Contando que essa não vai até o final É aquela também Ele tem treze páginas de AWPs Asimov Cada página tem vinte e cinco skins Ou seja, ele tem vinte e cinco vezes treze Vinte e cinco vezes treze Ele tem trezentos e vinte e cinco AWPs Asimov Todas ou quase todas Field Tested Hoje, uma AWP Asimov Field Tested Tá custando oitenta e sete dólares Então, trezentos e vinte e cinco vezes Oitenta e sete Ele tem só em AWP Asimov Vinte e oito mil dólares, cara Vinte e oito mil dólares E na minha opinião É uma das decisões mais inteligentes Que ele tomou Por quê, rapaziada? Eu já disse isso em outros vídeos aqui do canal Pra quem quer investir em skin Ou pra quem quer comprar uma skin E ter a segurança ali Que o dinheiro não será perdido AWP Asimov é uma boa Que é uma skin antiga É uma skin de demanda altíssima É uma skin que não cai de valor É uma skin que só sobe Nunca será uma AWP de mil dólares, por exemplo Mas, tá oitenta e sete dólares Já foi menos que cinquenta dólares Eu acho que um dia bate cem Ele também tem, ó Uma página e meia de M4A4 Asimov E de AWP Descarga Elétrica Ele tem aqui, ó Uma página Vamos contar Duas, três, quatro Quatro E mais AWP Asimov Mas tem uma de AWP Asimov Que eu nem nem vi em consideração, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Berg Nossa Cada AWP dessa Cada AWP Descarga Elétrica Custa aí Trezentos e vinte dólares Vamos supor que ele tem Sessenta Sessenta vezes Trezentos e vinte e oito Vinte mil dólares Dezenove mil seiscentos e oitenta Você tá maluco, mano E não acaba por aí Mas a AWP Asimov Ele tem skins aqui Que são líquidas Ele tem aqui, ó AWP Grafite No caso, essa AWP Grafite É um item muito importante Por quê? É um item da mesma coleção Da Filing Serpent Uma AWP Grafite Factory New Star Trek Num contrato de troca Te dá a possibilidade De conseguir uma Fire Serpent Factory No Star Trek Então assim É um item escasso E que tem uma demanda interessante Vamos continuar aqui Não vou mostrar item por item Porque são muitos, ó Outra skin boa De se ter pra investir Ou então pra Ter uma segurança ali No seu dinheiro Dentro do CSGO AK-47 Vulcan E aí, mano Nossa É muito skin, cara É muito skin Chegaremos aqui numa aba Essa daqui Olha essa página 32, cara Vamos lá Pioneer Safira Flip Safira Guts Safira Carambit Safira E M9 Safira Essa M9 Safira Float 0.02 Tá um float bom Ele vende essa skin Em um dia Caso ele queira E é uma skin que vale aí Seus 9.500 dólares Olha a Carambit, cara 0.01 Um corner Não tá perfeito Mas tá interessante É uma skin de 7.500 dólares Tem mais Desert Eagle Blaze Factory New É a Desert Eagle mais cara do CSGO Custa em torno de 375 dólares Ele tem Uma WP Dragon Lore Factory New Com float 0.06 Um float, mano Normal, tá ligado? Mesmo assim É uma WP De 9.400 dólares Uma Glock Fade Com adesivos de Captivita 2014 Adesivos holográficos Mano Putz É difícil calcular o preço Essa skin Mais uns 4.000 dólares Fácil Vai aí, mano Juro Olha A página 34 M44 Hall Ele tem uma Factory New Stat Track Uma skin que já Tá uns 15.000 dólares Aí ele tem Uma Factory New 10 Field Tested Deixa eu ver quanto que tá Uma Hall Field Tested Ele tem 10 Tá 2.700 dólares Então ele já tem 27.000 dólares Em 10 itens Meu pai amado, cara E na página 35 O mais absurdo Na minha opinião Ele tem aqui 3 cápsulas De Captivita 2014 São aquelas cápsulas Que você consegue Os adesivos mais caros Do mundo Titan Live by Power Reason Adesivos que ultrapassam Os 40.000 dólares Ele tem 2 cápsulas De lendas Que é a cápsula Que você consegue O Titan Cada uma Custa 11.800 dólares E ele tem uma Dos desafiantes Que é onde você consegue O adesivo ali Vai by Power Do Reason Gaming E essa cápsula Vale 13 Mano 13.000 dólares Nossa Mano É muita grana Tá ligado Isso que eu não contei É a maioria dos itens Tá ligado Enfim O que eu vejo É um cara inteligente Porque mesmo não jogando Mais CSGO Ele soube deixar ali Os itens Que tendem a valorizar Ou principalmente Que não tendem a cair de valor É um cara que Tá cagando pro jogo Mas soube investir Investiu corretamente O que é que ele precisava vender Enfim Tá aqui Não tomando ban Tá safe Loucura mano Que loucura De verdade Sério Vocês sabem Que se eu pudesse ter Um item no inventário Com certeza Esse item seria A minha AWP Dragon Ball Por isso Nesse mês de maio Utilize o cupom LORE L-O-R-E O cupom LORE No CSGO.net Te dará 40% De bônus Utilizando agora Até o dia 5 Você ainda consegue Participar do sorteio Do mês passado De mais de 10 facas Pra 10 pessoas diferentes CSGO.net O cupom LORE O link do site E do formulário Tá na descrição O caralho que o sorteio Desse mês será insano E tem a ver Com o nome do cupom Usando o cupom agora Você também já garante O HPF sorteio